O SACERDOTE JOIADO Olá amigos, tudo bem? Após a execução dos descendentes de Davi, realizada por Atalia, e a custódia camuflada em favor de Joás, o sacerdote Joiada organizou uma frente de batalha espiritual para pôr fim ao reinado sanguinário de Atalia. Assim como aconteceu no capítulo 22, do santuário veio o plano que acabaria com um ciclo de maldade e de apostasia. Quando chegou a hora indicada e Joás atingiu certa idade, o sacerdote Joiada organizou uma comitiva para coroar e proclamar o pequeno rei Joás. A proclamação real foi feita no mesmo santuário, deixando claro para todo povo que a linhagem davídica deveria continuar no comando do povo de Deus. Quando o povo imaginava que tudo estava indo muito bem, Atalia irrompeu entre a multidão na entrada do santuário e acusou os sacerdotes, os levitas e todo o povo de traição. Mas na realidade, a grande traição já havia sido cometida pela própria Atalia. Ela carregava o nome de Deus, mas vivia como se ele não existisse. Ela cometeu um massacre de hondo contra a família do Messias e agora acusava os reformadores espirituais do povo do que ela mesma era ou praticava. Desde o início da história do pecado, Satanás tem feito o mesmo que Atalia. Ele acusou Deus e tentou fazer as pessoas acreditarem que Deus é o autor do sofrimento e dos problemas que vivenciamos até hoje. Mas, se seguirmos a conclusão da história de Atalia, veremos que a mesma coisa acontecerá com Satanás. Joiada ordenou que Atalia fosse capturada, tirada do santuário e executada. Da mesma forma, o adversário ficará preso mil anos para ver as consequências desse ministério de horror e, após esse momento, ele será totalmente destruído. Após a morte de Atalia, Joiada convidou o povo a fazer uma aliança, prometendo ser o povo do Senhor. O livro do Apocalipse nos diz que, quando o inimigo também for destruído, Deus fará sua morada entre o seu povo. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, diz Apocalipse 21, 3. A história da execução de Atalia é concluída da seguinte forma. E assentaram Joás no trono do reino. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia à espada. Da mesma forma, João em Padmos nos consola dizendo que no final da história também teremos um final feliz. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então, já não haverá noite e não precisarão de luz, de lamparina, nem na luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Apocalipse 22, 3 a 5. Aguardemos e preparemos-nos para esse dia espetacular. Que você hoje desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial. Amém.